... para a segunda etapa. Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. O time deu sorte, se ele acertasse o passe, pegava a defesa desprotegida. Dessa, eles escaparam, mas só por um pouco. A sorte deles foi o passe errado do adversário. O Arsenal passou por alterações, volta diferente para o segundo tempo. É uma boa forma de aproveitar as novas regras de substituição no futebol. Arriscou a batida, defesaça, aqui não! Ele se antecipou bem demais, baita trabalho. Arrond, abriu pela esquerda. Fez o lançamento para frente. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Só posso concordar, Milton. Tentou um companheiro mais adiantado. São duas equipes muito parelhas, muito equilibradas, tá? Mas só uma delas está em vantagem no placar, né? Olha a chance! Golaço! Gol! Messi, um golaço! Mérito para a marcação adiantada, Milton. E mérito para ele que roubou a bola e ainda fez o gol. E um cinco minutos, é número 15. Lilo Messi! Leiro Messi! Lilo Messi! Lilo Messi! Lilo Messi! Lilo Messi! Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo no banco. O Arsenal empata, está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Tem todo ali. A bateria aérea vai lá para dentro para tentar a cabeçada. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Domínio de Wellington Rato. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele fez uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Substituição em progresso. Mais um escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Resolveu logo a parada. Meteu uma bomba na bola. Essa não chegou nem a assustar. Tem que ter muita confiança para tentar bater dessa distância. O empate teme em permanecer no placar. É, Milton. Parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Lá vem a batida. Começo! Gol! Explode a torcida do estádio. Um golaço para colocar o time na frente de novo. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Obrigado. 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 Obrigado.